Olá, minha amiga, meu amigo, é hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 22 de agosto. Em 1976, o 22 de agosto, em Brasília, e no Brasil, foi um dia triste. Chegou aqui, a cidade que ele fez, a morte dele, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Morreu na Via Dutra, Rio São Paulo, uma colisão com um caminhão, cheio de versões, histórias, não acredito nelas. Foi um acidente mesmo, tirou a vida daquele que pôs em prática uma ideia que vem do Império, uma capital do país no interior do país. Hoje, os restos mortais de Juscelino estão depositados no Memorial JK. Eu tive uma participação nele, a pedido do Silvio Caldas, consegui que Dona Sara fosse ao presidente Figueiredo, e ela ganhou do governador de Brasília o melhor terreno de Brasília, onde está o Memorial, hoje em dia, na parte mais alta de Brasília, perto da Cruz da Primeira Missa. No 22 de agosto, em 1942, a pedido da população, e depois que submarinos italianos e alemães afundaram navios brasileiros, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Foi um dia triste para os descendentes de alemães e italianos do Brasil, que passaram a ser vigiados, alguns presos, e depois os brasileiros foram para a guerra e brilharam. Bom, e voltaram, foram lá combater dois ditadores, Hitler e Mussolini, e voltaram. E tinha um ditador aqui que se auto-denominava ditador. Eu li o diário de Getúlio, ele se chamava ditador. Aí acabaram derrubando. E o ditador voltou pelo voto. E num dia como hoje, 22 de agosto, em 1954, eu lembro, a República do Galeão, um inquérito feito à margem do devido processo legal, porque a segurança presidencial tinha atacado o jornalista Carlos Lacerda e acabou matando o major aviador Rubens Florentino Vaz, que estavam com ele, na Rua Torneleiro. E num dia como hoje, os brigadeiros deram um ultimato a Getúlio. Renuncie. Getúlio respondeu, daqui só saio morto. E dia 24, ele deu fim à vida. Bom, vamos em frente? Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Hoje eu gostei. Daqui só saio morto. Carlos Jair diz, na vida brasileira, um tiro, um tiro de um assessor de Alexandre de Moraes para assustar a mulher dele numa briga doméstica, fez com que ele fosse preso e demitido do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele era perito criminal. Não sei o que faz um perito criminal num tribunal que é um órgão técnico para fazer eleições e contar votos. fizeram lá uma secretaria de combate à desinformação, só que não era destinada às campanhas eleitorais para igualar os candidatos. Não foi o que fez. E é o que a gente está vendo agora nessas divulgações da Folha de São Paulo. Mas o que eu queria contar é que, hoje, o Eduardo Taliaferro foi depor na polícia. Porque o ministro Alexandre de Moraes pediu a abertura de um inquérito, mandou abrir um inquérito, mandou investigar, mandou saber quem é o responsável por esses vazamentos. Não foi para saber se foi espionagem de hacker ou o quê, e o Taliaferro foi depor hoje. Agora, vocês vão me perguntar, né, se vocês deram uma olhadinha, assim, em qualquer compêndio elementar de direito. Mas, espera aí, é o ministro Alexandre de Moraes que pede para abrir inquérito, sendo ele parte interessada? Impossível, né? Só que é possível. Quem faz isso é um delegado, mas antes do delegado, é a parte interessada, é a parte ofendida, é a parte atingida. Seria o próprio Taliaferro, talvez. Esse juiz... Tem dois juízes lá que conversam também, aparecem mensagens deles. Um juiz que está no TSE, outro que está a serviço de Moraes no Supremo. Mas não. Mas isso já não é mais surpresa, né? Tem um inquérito que foi aberto sem ministério público, sem delegado de polícia, e pelo interessado, e pelo suposto atingido, desde março de 2019, né? Bom, mas aí, ele depôs e disse que não tem nada a ver com isso, porque o celular dele foi retirado pela polícia. Aliás, foi o cunhado dele que entregou. Então, depuseram o cunhado, a mulher dele, e ele. Hoje, lá na polícia, o advogado dele disse que ele não tem nada a ver com isso, com esse vazamento. Vazamento não, a leitura dos dados que estariam no celular. Assim, mano, vocês acham mesmo que ele seria tão burro, assim, de usar o próprio celular pra isso? Mas, meu Deus do céu, velho. Eu acho que é desespero do Alexandre de Moraes. Tipo, me dá, me dá seu celular, eu quero ver. Eu quero ver que mensagem você tem. Parece aquelas pessoas com ciúmes, né, mano? Extremo. Me dá seu celular, deixa eu ver, que eles mandam mensagem. O ministro Moraes, quando pediu a abertura, deu por isso que... Vai lá ver. Que... Vai chamar. É possível que a origem do vazamento esteja nesse ato, da Polícia Civil de São Paulo. Tá quase dizendo da Polícia Civil do Tarcísio, né? Mas não disse. Então, tá nesse embrólio. Enquanto isso, a Folha continua publicando. E aí, eu vi hoje uma postagem do Glenn Greenwald desmostrando, olha só como subiu o pedido de assinaturas, como subiu o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Tem 23 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado. Agora, tá chegando o vigésimo quarto. Só que, pelo que me dizem lá, só tem 32 votos garantidos. E são necessários dois terços. 54 senadores dos 81. E aí, faltam 22. Além do Pacheco. que o Pacheco tem que pôr isso em discussão, em julgamento, em votação. Então, há obstáculos aí bem grandes até chegar lá. E, na Câmara, tá com o relator, agora, a proposta de emenda constitucional que passou no Senado por 52 votos a 18. vocês lembram? Foi em novembro do ano passado. Até o líder do governo, Jacques Wagner, votou. Falou. What? Embora o PT tenha orientado o voto contra. É aquela emenda que diz que um ministro do Supremo sozinho não pode derrubar nenhuma lei. Não pode suspender nenhuma lei. Ali na notícia tá assim, nenhuma lei do legislativo. Toda lei é do legislativo. é que hoje em dia, né, já tem lei do Supremo, tá fora. O jornalista fica meio distraído e escreve lei do legislativo. É isso, né? Legislativo estadual. É a lei do presidente. A Assembleia. Ou o federal que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. A lei do amigo do amigo. Não pode. O Senado aprovou em duas votações, agora vai pra Câmara, ficou parado lá o ano todo. Beleza. Na gaveta. do presidente Arthur Lira sob a ordem monocrática de Arthur Lira. Aí, quando o Supremo bloqueou emendas, ele liberou. Foi pra Comissão de Condições e Justiça que já escolheu, da maioria, o deputado relator. E é do PL. É do PL, aliado de Bolsonaro, do Paraná. E é uma pessoa conhecida, o Felipe Barros. Eu lembro muito dele porque ele era relator do voto, do comprovante do voto em papel e pra reforçar e pra reforçar a necessidade do voto em papel, ele mostrou um inquérito em que um hacker português andava passeando dentro dos computadores do TSE. E aí foi um... Ah, isso era secreto, como é que ele violou? Ele disse que recebeu sem o carimbo de secreto, sigiloso. Então, deu um rolo danado. Eu ouvi falar nele por isso. Enfim, tá com ele a relatoria, ele disse que não vai fazer nenhuma vingança contra o Supremo, porque ele foi bem investigado, pressionado, etc. Que vai manter o equilíbrio. Eu falei em Supremo, o Supremo fez um pacto. Supremo todo, eu chamei até de Conselho de Ministros, né? Estavam lá dois ministros do Executivo, Procurador-Geral da República e os presidentes da Câmara do Senado. E o pacto foi... O Congresso tem dez dias pra dar transparência, deixar bem claro que a emenda se destina a um projeto estruturante, tá, 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 né? E... Mas fez um pacto. E aí o Supremo faria outra votação, o relator Dino faria... O que votou a favor votaria contra agora, ou vice-versa, né? E o Supremo que votou de um lado votaria do outro. É isso. Resolveria tudo. Mas peraí, tudo que ela. Tá escrito na Constituição que são poderes independentes e autônomos. Vão fazer um pacto, vai ficar só com dois poderes agora, um judiciário e legislativo e o executivo. Será que é isso? Muito estranho. Muita gente achou estranho. Eu imagino os juristas, constitucionalistas, como devem estar achando estranho isso, essa história de pacto. Enfim, fica registrado aqui. Agora tem um outro pacto, eu vi a reunião, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente da República e Marina Silva, fazendo um pacto contra o fogo com 26 medidas. Enquanto isso, a Amazônia está queimando em dobro, o Pantanal queimando seis vezes mais o pior incêndio, Serra do Cipó queimando, e eles querem apagar o fogo com pactos no papel, com discursos bonitos, com apresentação ao público e com discursos que a ministra do Meio Ambiente fez hoje. A primeira razão é o clima. O pessoal agora vai acender a churrasqueira aproveitando o clima, vai acender sozinho. As ONGs lá de dentro estão reclamando que faltou prevenção e já está com um ano, mais de um ano e meio de governo. Dava tempo para prevenir. O Pai do Bolsonaro. O fogo desse ano é o dobro do ano passado na Amazônia. Hoje. De Brasília. Alexandre Garcia. Será que veremos os artistas reclamando, fazendo um videozinho? Acho que não. Está na descrição para vocês fortalecerem e no like a lenda e até a próxima. Tchau, tchau.